Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Manhã do dia 1º de novembro, uma quarta-feira, eu tenho aqui para mostrar para vocês mais uma cena de pessoas sendo vítimas de assaltantes. Eu vou insistir nesse tipo de coisa porque um dia a gente aprende a cobrar na porta certa. Um dia a gente aprende a cobrar na porta certa. Ao longo dos anos, aprendeu-se ou praticou-se a cobrança das polícias. Uma cena de violência, o pessoal pergunta pela polícia. Só que a coisa é simples. A polícia todos os dias prende. O problema é porque há muito tempo está enxugando gelo. E só enxugando gelo porque as leis são benevolentes. Quem faz as leis são os deputados e os senadores. Então, a culpa é dessa gente. A culpa é dessa gente. Você que recebe na sua casa um vereador que traz a tira-cola um deputado federal ou senador, pergunte a essa pessoa o que ela pretende fazer para mudar a lei. Os políticos, os piauíenses, as pouquíssimas vezes que a gente ouviu falar em proposta de mudança de lei da parte deles, foi sempre para piorar para o cidadão. É porque eu não vou estar buscando aqui em arquivo. Entendeu? Mas tem absurdos. Sempre para piorar a situação para o cidadão. Eu fiz uma matéria aí de um rapaz que foi baleado na porta da casa da tia. Aí disse que o que baleou era gordo. Alguém comentou que teve um crime de tentativa de homicídio e de gordofobia. Eu falo para baixo da régua, rapaz. Quer dizer que vai se fazer uma matéria agora sem dizer as características do alimento? Quer dizer, são coisas que se criam para deixar cada vez mais amarrada o que é que é trabalhar. Quer dizer, a gente faz uma matéria e coloca que o ator do crime tem característica e tal. A gente está cometendo crime? Onde é que nós estamos? Quer dizer que se eu botasse que era um louro, estaria cometendo lourofobia. Se eu botasse que era um mago, estaria cometendo magrofobia. É o pós-mejando no cachorro? Quem cria essas coisas de tudo é crime, tudo é crime para o cidadão de bem? Não está nem aí para punir o bandido. O Rio de Janeiro está pegando fogo. Cadê a intervenção federal lá que não acontece? Por que não querem? É porque torcem para o quanto pior, melhor. O político, na maioria, uma raríssima exceção. A jogada do político é essa. Se ele matar a sua sede, ele vai lhe oferecer o quê? Ele lhe quer com sede, com fome, com necessidade, que é para viver de promessa e você viver de carência. Eu fico puto quando vejo colegas, até da própria imprensa, paparicando político. Político, no meio de comunicação, não é para ser elogiado, não é para ser cobrado. É para ser cobrado. Está aqui a cena. Esse jovem escapou por pouco, rapaz. Ainda bem que eles já vinham aqui, nem em perseguição desse casal, porque senão teriam tomado a moto desse aqui. Entendeu? Olha aí. Observe que o casal fica... fica anestesiado, sem ação. Fica sem ação. Entendeu? Está aí. Vamos ver do outro ângulo. Aqui, olha. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Aqui, no outro ângulo. Pronto. O que é que é agora? Pronto. Ele chega, os cabos chegam em seguida. Está aí. Você pode ter a certeza que essa dupla, há pouco tempo atrás, estava preso. Eu não sei nem quem é. Mas é porque é assim que a ciranda funciona. Preso, solto, aprontando. Preso, solto, aprontando. Preso, solto, aprontando. Entendeu? Está aí. É assim que a roda gira. Entendeu? A polícia... Nenhum policial não pode dizer que está enxugando gelo, porque, infelizmente, são detentores de cargos de confiança. E, se falarem, perde o cargo. Perde o cargo. Mas eu estou para ver um político que chegue com proposta de mudança de lei para piorar para o bandido. Para acrochar mais. Só bota para lascar no senador de pé. Apareça um. Você, meu amigo vereador, chama o seu deputado federal, o seu senador, e quebra castanha na minha cara. Não tem. É revoltante, rapaz, isso aí. No máximo, fazem desfile com viatura para dizer que estão fazendo algo. Eu não estou fazendo coisa nenhuma, rapaz. Se me perdoe a certa injúria, mas é porque é muita cara de pau brincar com a população. Entendeu? Ainda fazem uns discursos bonitos, fazem audiência pública, sabendo onde é que está o problema, sabendo onde é o cerne da questão. Um deputado só não aprova, mas basta um propô. Porque só se aprova o que foi proposto. Se ninguém faz a proposta, não tem nem sonho de aprovação. Aí fica aí o cidadão de pé cada vez mais amarrado, tendo prejuízos absurdos e causado por pessoas que estão aí brincando de fazer isso várias vezes. Cara, desfaz duas, três vezes por semana ou mais. É de tomar caminhão, meu amigo. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Eu já estou sempre quatro horas com você.